Hello, students! Teacher Pedro aqui. E hoje a gente vai continuar falando sobre a sua rotina diária, pessoal. Ok? Continuar falando sobre o que você faz durante o dia e sobre os horários que você faz essas coisas também. Então, acompanhe comigo, pessoal, no number five. Ele diz o seguinte, complete according to the pictures. Então, vamos completar aí de acordo com as figuras, com as imagens que estão ali, né? Então, my daily routine, minha rotina diária, pessoal. Temos ali no quadro várias ações, né? Que a gente viu que eles fazem durante o dia. E vocês vão ter que colocar ali de acordo com a imagem que ele estiver fazendo essa ação, tá? Então, ali na letra A, pessoal, ele está levantando, né? Levantando seis horas da manhã. Como é que você fala isso, pessoal? Letra B, ele está tomando um banho, né? Tomando uma ducha. Letra C, ela está tomando café da manhã, né? Ok? Letra D, ele está indo para a escola, pessoal. Letra E, o último aí da página, ele está chegando em casa. Na próxima página aí, pessoal, a menina está agora almoçando, tá? Letra G, ele está assistindo TV. Letra H, ele está estudando, tá? Letra I, agora ele está jantando, tá? Cuidado com essa diferença aí entre o lunch, que é o almoço, e o dinner, que é a janta, tá? E por último ali, letra J, ele foi para a cama, né? Foi dormir, ok? Então, ali vocês vão olhar, né, pessoal? Pela figura, talvez pelo horário também ajude vocês, né? Tá? Só lembrando, né? Que quando a gente fala de horário fixo aí, pessoal, por exemplo, seis horas, né? Sete horas, a gente vai colocar o at, tá? Você faz uma ação às seis horas, às sete horas, tá? E quando tem ali, pessoal, o from e o to, quer dizer que você faz aquela ação das duas às quatro e meia, por exemplo, tá? Então, from das, né, duas, e o to até às quatro e meia, por exemplo. Então, from e to é das duas horas até às quatro horas, por exemplo, tá? Então, se você quiser falar o horário que demora a sua ação aí, você pode usar o from e o to também, assim como tá ali no exercício, né? Na letra G e na letra H também, ok? E pra gente encerrar aí, pessoal, esse assunto aí da rotina diária, né? Vocês vão fazer o project aí pra gente, tá? Que é bem parecido com o exercício que a gente fez na última aula, né? Tá? Só que agora vocês vão entrevistar alguém, tá? E fazer a rotina diária de outra pessoa, ok? Então, acompanhem comigo, pessoal. Project. Interview someone from your family and write the daily routine. Então, aqui vocês vão entrevistar alguém aí da casa de vocês, né, da família de vocês, e vão escrever a rotina diária dessa pessoa, tá? Então, mesmo esquema, pessoal. Temos ali do lado esquerdo, hour, né? Lado direito, activity. E depois disso, né, temos uma linha um pouquinho maior que vocês vão escrever, né? Eu vou para a escola, tá? Horário, por exemplo, tá? Vamos juntar aí o horário e a ação, tá? Então, vão colocar ali primeiro o horário, tá? Depois vão colocar o verbo, né, a atividade que a pessoa faz. Depois vão juntar tudo, tá? Então, vai colocar I, vai colocar a atividade, e daí vai colocar o at, e daí vai colocar o horário que você faz ali a ação, tá? Só lembrando, pessoal, que esse horário aí em inglês, a gente não vai usar o relógio de 24 horas, tá? Vai sempre até as 12, tá? Então, se você faz alguma coisa às 2 horas da tarde, você não vai colocar 14 horas. Você vai colocar 2 e vai colocar o PM, tá? Se for uma ação que você faz de manhã, pessoal, entre meia-noite e meio-dia, você vai colocar o AM, o A e o M, tá? Se for uma ação depois do meio-dia, até meia-noite, né, você vai colocar o PM, que vai ser o P e o M, tá? Ok? Então, lembrando que não tem relógio de 24 horas, só o de 12, tá? Então, se você faz uma coisa às 4 horas da tarde, você não vai colocar 16 horas. Você vai colocar o 4 e vai colocar o PM, tá? Ou AM, dependendo do horário que você fizer essa atividade. Ok, pessoal? Então, entrevistem alguém aí e mostrem pra gente a rotina dessa pessoa aí, ok? Thank you, guys. Bye, bye.